Então, galera, hoje vamos falar sobre o que? Amusement Park, ok? O que é Amusement Park, galera? Parque de diversões. Exatamente, Amusement Park. Eu posso falar Amusement Park de duas formas, tá? Amusement Park, como tá escrito aqui, né, no caso, ou então eu posso colocar assim, olha, deixa eu escrever aqui embaixo pra vocês. É a mesma coisa, tá? Posso colocar assim, ou posso colocar também assim, olha. Tô vendo aqui embaixo? Team Park, assim que eu falo, theme park. Isso aí, theme park. Theme. Olha a minha língua. Theme. 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 Isso. Theme. Theme. Isso aí. Theme. Theme Park. Parque temático. Exatamente, theme park. Perfeito, guys. É um parque temático ou parque de diversões, tá bom? Mas é a mesma coisa. So, let's start here. As questions, quem quer começar a perguntar aqui? Eu, eu quero. Me? Ó, Mayara, Vi. Ah, Mayara falou primeiro. Eu também, por favor, também quero. Todo mundo fala. Oi? Seria interessante, você lê todas as frases pra gente? Ah, sim, bem lembrado. Obrigada. Obrigada. Vou me lembrar o todo aqui, tá? Opa. Ai, meu Deus. Gente. Vamos lá. Do you like the merry-go-round? Are you into extreme toys? Do you like carousels? Let's go to the amusement park. Are you afraid of the roller coaster? Do you rather the water park or the amusement park? Are you afraid of the ghost train? Are you into extreme experiences? Have you ever went to a theme park? Ok? O que significa aquela segunda, enquanto isso? Ó, a segunda aqui, extreme. Extreme toys, essa daqui? Sim. Extreme toys, seria brinquedos extremos ou brinquedos radicais. Aqueles brinquedos mais daquela noção, aquele fim da barriga. Dá vontade de vomitar às vezes? São uns extremos extremos, aqueles brinquedos radicais. E o primeiro aqui foi a Mariana. Mariana? Não, Mariana, não. Maiara. Maiara, sorry. Maiara, Maiara. Mas não aparecendo aqui. Maiara, você pode fazer uma pergunta, por favor, para o Lavi? Ok. Lavi, do you like the merry-go-round? I like it, but I, I don't, I never go to an amusement park. Oh, so Lavi, yes, I never go to a, to an amusement park. Oh, amusement park, you should go, it's really, oh, amusement park, guys. Ele não é aquele parque, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, um balanço, um, porque esse é só park, park. Mas no caso, a Lavi disse que ela foi nesse merry-go-round, mas não no amusement park. Por quê? E foi boa, foi, a Lavi disse que a resposta me ajudou bastante. Por quê? O que é um merry-go-round, guys? Um merry-go-round? Se você pesquisar, eu também fiquei confuso, se você pesquisar merry-go-round, vai aparecer um carrossel, vai aparecer aquele brinquedo que gira as cadeiras, vai aparecer um que faz assim, vários brinquedos diferentes. Você, ué, qual deles é merry-go-round? Porque merry-go-round não é um brinquedo, é um tipo de brinquedo. O merry-go-round seria traduzido como gira-gira. Qualquer brinquedo que gira é um merry-go-round. A tradução seria, sei lá, não tem ninguém traduzir isso aqui, mas é um tipo de gira-gira. Qualquer brinquedo que gira é um merry-go-round, ok? Quem quer falar também? O Ezequiel? Ezequiel? Hello. Hello, Ezequiel. How are you? I'm good, and you? Great. Pode fazer uma question pra, deixa eu ver, deixa eu ver. O que que é a pergunta do Ezequiel? Oh, deixa eu ver aqui. Júlia, Júlia Mila dos Reis, eu acho. Júlia? Oi. Hello, Júlia. Hello. Hello, are you? Are you afraid of the roller coaster? Excuse me? Faz de novo, que eu acho que o áudio falhou, por favor, Ezequiel. Are you afraid of the roller coaster? Yeah, are you afraid of the roller coaster? Você tem medo de montanha-russa, Júlia? No. No? You like roller coaster? No, I'm good. I'm good. Ah, I'm good. Posso fazer uma pergunta? Pode, vai, fica à vontade. Are you into extreme toes? Pode falar de novo, por favor. Are you into extreme toes? Yes, I am. Everyone here is brave, só tem gente corajosa. Todo mundo gosta de montanha-russa, seu pequeno radical. Eu gosto. Quem mais quer perguntar, guys? Nicole, Nicole, pode perguntar, Nicole. Pergunta pra, deixa eu ver, pra Letícia. A terceira? Qualquer uma, escolhe. You choose. Do you like carousel, Letícia? Yes. You like carousel? Ok. Ei. Ei, Nicole, ruim. Quem mais quer perguntar, qual é as mãos de S, guys? Levantou a mão aqui. Davi? Davi, tá ouvindo? Oi. 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 Oi, Davi. Can you make a question to, deixa eu ver, to Mariana? Do you like the merry-go-round? Do you like the merry-go-round? Você gosta do gira-gira? Sou, sou. Sou, sou? Sou, sou. Carda. Ok. Thank you. O que mais quer perguntar, guys? O que mais quer fazer uma question aqui? Ana Paula, Ana Paula. Cadê Ana Paula? Hello, good evening, teacher. Oi, Ana Paula. How are you? Fine, and you? Good. Can you make a question to, deixa eu ver aqui? Pode ser eu. Quem falou aí? Mariana. Mariana Curzinha, pode? Faz uma question pra ela, povo Ana Paula. Ok. Hi, Mariana. How are you into extremist toys? Você gosta de... Você gosta de radicais? Yes. Sim. Ok. É como eu disse, aqui todo mundo é... Everybody is brave, right? Yes. Gosa. Quem mais quer perguntar, tem, Ana Paula? Tem, teacher. Quem mais quer perguntar, quem mais falou aqui também? Sure. Can I ask? Carolina? Carolina? Hi. Hi, Carolina. Can I make a question to Alexandre here? Alexandre, tá ouvindo? Yes, teacher. Então, Carolina, faça a question to Alexandre, please. Ok. Are you afraid of the ghost train? No. Actually, I don't like it so much, though. I must park. Ah, you're not... So, you don't like amusement park? Yeah. You rather, like, water park? Like, here? Uh, I never go. You never went to water park? What? Water park. Water, like, Parque Aquatico. Já foi um Parque Aquatico? No. No. You live in a cold place? Lugar frio? I'm living in the Rio de Janeiro. Ah, sorry. Ah, man, I'm from Rio. I'm from Rio. You're not a cold place. Mas, realmente, eu não tenho muito Parque Aquatico no Rio. Só pra fora, não. Tem sim, professor. Não muitos parques, hoje em dia, não. No Rio, sim. Na cidade, não. Eu acho que fizeram, mas é bem longe do centro do Rio. É, bem no centro do Rio. É, bem no centro. Quem quer perguntar também? Giovana? Giovana Reis? Cadê Giovana Reis? Hi. Hi, Giovana. How are you? I'm fine. And you? I'm good. Deixa eu ver aqui. Cadê a Paulinha? 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 Tá ouvindo, Paulinha? Yes. Ah, Paulinha é Ana Paula. Tem um novo diferente aqui. Has a other Paulinha. Ah, has a other Paulinha. É que tem Ana Paula e Paulinha. Yes. Have two. Two Paulas. Two Paulas. Então, Giovana. Giovana? Yes. Faça a pergunta para Ana Paula. Okay. Have you ever entered the theme park? Yes. Yes. I went. You like theme parks, Ana Paula? Yes. You like? Okay. I like too. Great. Alguém mais quer perguntar, guys? O que mais quer perguntar? Beatriz? É. Beatriz, faz uma question para a Célia. Aqui. Oi? Are you extreme toys? Eu gosto de brinquedos radicais, Célia. Yes. Yes. Do you like? Like? Eu sou iniciante, TJ. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas você gosta de brinquedos radicais? Yes. Você gosta? All right. Yes. Aqui, everybody is brave, mas aqui a gente é corajosa aqui, velho. Eu não gosto, não. Não? Não. A minha prima também não gosta, não. A minha prima. Mas a gente foi aluno. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Célia. Obrigado. Alguém mais quer perguntar, guys? Eu, eu, eu. Luiz Henrique? Luiz Henrique? Luiz Henrique? Faz uma question para a Francisca Vitória, please. Have you ever went to Ademir Park? Vitória? Está ouvindo, Vitória? Vitória? Ih, Vitória, eu não estou ouvindo. Yeah. Então, pergunta para, deixa eu ver. Pergunta para a Carolina. Carolina? Carolina, Carolina, o que é isso aqui? Carolina, está ouvindo, Carolina? Carol? Ih, acho que meu ódio está ruim. Não, está bom, está bom. Deixa eu ver, então. Letícia? Letícia Maria? Yes. Ah, Letícia está ouvindo. Faz a pergunta para Letícia. Do you like carousels? Yes. Carousels. Everybody likes carousels. Thank you, man. Thank you so much. So, guys. Please, I can ask some questions, ok? Much questions aqui. Bem, com a temática mesmo do amusement park, os theme parks, ok? Então, vamos ver como é que funciona isso aqui. Vamos ver mais a fim. All right? Espera aí, teacher. É uma pergunta. O que significa essa palavra aqui? É ghost train. Aqui, ó. Ghost train. Ghost train. Essa aqui? Afraid? Afraid é medo. Eu digo ghost. Acho que é ghost train. Ghost train. Ghost train é trem fantasma. Ah, tá. Então, é fantasma, ghost. Ghost, fantasma. Fantasma, espírito. Aqui, no caso, afraid não é medo. Afraid é assustado. Ah, tá. O medo é assim, ó. Fear. Mas não tem a ver, não tem a ver, no caso, né? Afraid. Você tem medo de... O que é que fala na última? Oi? O que é que fala na última? Have you ever went to a theme park? Você já foi para um parque de diversões? Você já foi? Have you ever went? Você já foi a um parque temático, um parque de diversões? Alguém mais tem uma dúvida, guys? Não, não sei o que fez. Essa frase é a frase maior, Tietchan. É a tradução dela, por favor. Ah, isso aqui, né? Do you rather the water park or amusement park? Você prefere o parque aquático ou o parque de diversões? Esse rather, esse rather, é tipo assim, prefere. Você prefere? Do you rather? Eu falo assim, do you rather chocolate ou salgadinho? Do you rather water or juice? Água ou suco? Do you rather dia ou noite? Você prefere? Tietchan, e a frase de cima dessa daí? É roller, roller coaster? É o que? Yes, thank you. Roller coaster, roller coaster. Montanha russa. Are you afraid? Você tem medo? Da roller coaster. Roller coaster. Não seria Russia mountain, mas do... Aí lá a gente chama de montanha russa mesmo. É meio que... Eu não sei como traduzir o roller. Roller coaster, mas é roller coaster e montanha russa. Ok. Yes. In the answers... I'm sorry, sorry. Teacher, theme park is the same thing, amusement park? Yes. Theme park. Theme. Theme park is the same thing, amusement park. Theme? Theme. Theme, 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 theme. Theme. Yes, theme park. Same thing. Same thing. Park. Okay. Como eu sabia vamos usar? Oi. In the answer, I use it rather to or no? Rather. Rather. You can use it. You can use it. Like, for example, do you rather chocolate or milk? Oh, I rather chocolate. Okay. Okay. Thank you. Rather. Rather. Okay. Yeah. Oh, como usar? Ah, deixa eu ver. Rather para perguntar para a pessoa. Você pode... Oh, gente. Eu prefer you rather. No caso, é a mesma coisa. Tá? You prefer, do you rather. Quer dizer a mesma coisa. Você prefere. Okay? Você pode usar os dois. Alright? Alright. Okay. Mais uma pergunta, guys? Quer dizer uma palavra? Professor, só se na língua portuguesa também... Dá um exemplo de palavras que são a mesma coisa, mas... Tipo, se escreve igual, mas a pessoa está querendo falar a mesma coisa. Eu sei que está confuso, mas, por exemplo... No caso, eu entendi. Palavras diferentes querem dizer a mesma coisa, no caso. É. Isso mesmo, é. Isso aí. Caramba. Agora você me pegou. Em português, agora eu não vou lembrar uma coisa. Deixa eu pensar aqui. Uma palavra... É. Oi? Descreve igual? Tipos de parque? Oi? Temparques é tipo de parques? Não. Temparque é parque temático ou parque de diversões. Temparque. Parque de diversões. Agora, o Davi... Duas palavras, deixa eu ver, que são... Querem dizer a mesma coisa? Manga. Mas elas querem dizer coisas diferentes. Tem manga, professor. É, mas, assim, manga da blusa e manga de cumeira. Mas elas se escrevem iguais, mas... Elas são iguais, é. Eu quero, na verdade, o contrário. Elas são palavras diferentes com o mesmo significado. É. Deixa eu ver... É... 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 Acho que... Nossa, caramba. Deixa eu ver. Olha, é difícil, hein? É, porque agora, caramba... Eu acho que... Tipo assim, você tem o que dizer. Os dois querem dizer a mesma coisa. Parque temático... É em inglês ou em português? Em português. É difícil até de elaborar a pergunta. Parque temático e parque de diversões. É. A tradução é essa, mas, tipo assim, não tem muito... É muita diferença. Quer dizer, a mesma coisa, guys. Ah, aqui, olha. Botando aqui, olha. Mandioca e macaxeira. É a mesma coisa. Palavra diferente com o mesmo significado. Ah, laranja e mexerica. Quer dizer a mesma coisa. Perfeito. Perfeito. Ai, tia, tia, sempre atrasada. Ah, Elia. Ah, meu Deus, eu estava no telefone. Tinha sua falta, Elia. Pois é. Eu estou sempre... Ontem tomaram o meu telefone e ficaram... Não consegui entrar. Hoje a minha irmã me telefonou na hora da aula. Estou desgrava. Não problema. A gente mora lá. Eu estou sem dúvida. Professor, hoje não é aula de dúvida, não, né? Não, hoje é o beginner... É o iniciante intermediário. Não é plantão. O que falou? Foi a Carolina? Não, a minha Ana Paula. Ana Paula, Ana Paula. Pode falar. Whether and prefer is verb, correto? Is what? Whether and prefer is a verb. Yes. I rather, you rather... É um verb. It's a verb. Ok. It's a verb. Verb. Thank you. Prefer it also. Acerto, guys. Alguém tem mais alguma pergunta, guys? Eu não posso fazer pergunta. O que está acontecendo? Ele está falando sobre... Sobre parques de diversões, Elia. Parques de diversões. Theme parks. So, guys, let's start. Giant strides. Mãe! Who knows giant strides? O que é esse aqui? Alguém já falou desse aqui? Não. Nunca tive coragem de ir. Não. Eu já vi, eu acho que uma vez, mas eu não tenho coragem de ir. Minha mãe também não deixou. Dá a impressão de que um vai bater no outro. Vai se soltar. Sim. E que a gente vai cair, sabe? Do céu. Dá a impressão. Se eu quiser rebentar, já era, guys. Bye. Goodbye. Bye. Mexicano hate. Hatch. Oi? O gigante. Hatch. Yeah. Hatch? Chapéu. Ah! Ah! Chapéu gigante. Yeah. Giant hat. Também conheci como isso. Giant hat. Não. Chapéu mexicano. Chapéu mexicano. Ah! Chapéu mexicano. Mexican hat. Yeah. Mexican hat. Eu conheci como chapéu gigante. É... Giant strides. Guys, é isso aqui, guys. Giant strides. É aquele das cadeiras que fica girando. Olha. The giant strides spin in circles really fast. Tá vendo aqui em cima? The giant strides spin in circles really fast. O que é spin, guys? É um verbo. Spin é... Rodar. Girar. Girar, rodar, exatamente. Quem lembra daquele brinquedo? Aquele fidget spinner? Lembra? Um ciclo. Ah! Sim. Fidget spinner. Eu já brinquei dele. Eu ganhei um... Industry 17. Não. Industry 17 foi o ano... Fidget spinner. Fidget spinner. Por que spinner o nome dele? Porque spinner, em inglês, é rodar. Girar. Ok? Professor, e spin-off? Spin-off, não. Aí, no caso, é mais pressão. Porque não tem muito sentido. Spin-off... Aí, tipo assim, spin-off é quando uma série deriva de outra série. Isso, exatamente. Mas aí não tem a ver. É uma expressão. Não tem... É porque eu imaginei, porque, tipo... Tem palavras, assim, que não tem tradução no inglês. É, a expressão. Entendeu? E também tem os verbos auxiliares, que só transformam os verbos normais em tempos. Aí, eu queria saber justamente isso, se era uma dessas. Sim, é uma expressão. Não entendi como traduzir. Quem falou o quê? Can I tell... Can I speak... Can I speak around? O quê? Spin is like around or not? Não, não é like around. Porque around é meio que ao redor. Já o spin é meio que rodar. Por exemplo... Eu tô com um carro, né? I'm going around the mall. Tô indo ao redor do shopping. Around, ao redor. Já o spin, ele é um verbo. É I spin, eu rodo. Olha, I will spin. Vem. Spin. Spin, eu rodo. Yeah, spin. E o spin é rodar. Literalmente, é a ação de rodar. Ah, ok. Around é meio que... Ele é uma... O que eu vou dizer? Não é um verbo. Feed your toys, feed your toys. É girador? Spin. Não, spin é rodar. É um verbo. É a ação. Rodar, girar. Like, por exemplo... É I... Deixa eu ver... O que eu fiz agora? O que eu fiz agora? I stand on the chair. Eu rodei na cadeira. Botei aqui, ó. I spit on the chair. Rodar na cadeira, rodando na cadeira? É a ação de rodar. O around não é uma ação. Eu estou ao redor de algo. Não é uma ação. Yes. O que falou o teacher? Teacher. Eu acho que é por isso que tem aquele spinner, né? Aquele pequenininho na mão. É, exatamente. É o fidget spinner. Aquele spinner que roda. Exatamente. Fidget. Yes, Mariana. Ok. Bom, pode ser giratório. Ah, eu tenho um papel. Eu ganhei um papel de jamongos, mas não sei onde que está. Mas no caso, ele não é... O spin, guys, spin. Ele não é, tipo assim, rotatório ou giratório. Spin é a ação. Tipo assim, rodar. Eu rodo, você roda, você gira, eu giro. É a ação, o verbo. Spin é um verbo. It's a verb, ok? To spin. É um verbo. É uma ação. Eu giro no brinquedo. The giant strides spin. Olha, the giant strides, ok? O chapéu mexicano, gira. Então, o que ele faz? It spins, ok? É uma ação. É o verbo. Alright? Aqui, olha, ele se colocou. Spin é tanto para rodar quanto para girar. Isso aí. Olha o que ele disse, eu botou aqui. I spin my chair. Eu rodo na cadeira. I spin in my chair. Eu rodo na cadeira. Perfeito. É isso aí, guys. Eu rodo na dúvida. Teacher. Teacher, a pronúncia. O senhor pode repetir a pronúncia desse brinquedo, por favor? Giant, giant strides. O que você diz? Giant, giant strides. Isso aí, giant strides. Strides. Giant, quase gigante. Strides são esses negócios aqui. Relaxed strides. Eu acho que make pêndulos. O que mais falou aqui? Thank you. Alguém mais me chamou? É, sim. O spin é tanto para girar quanto para rodar. É a mesma coisa. Girar, rodar é spin. Alright? Aí, Davi, você criou um exemplo de palavras diferentes com o homem. Eu vou significar daí. Rodar e girar. Tá aí. Ah, achou. É isso aí. Foi o que botou? Foi o Ezequiel. Thank you, Ezequiel. Tô aí, guys. Alguma outra dúvida, guys? Eu já ponho esse brinquedo. Já foi? Ah, então eu não sei. Ó, spin... Não, spin tá no presente. Spin. Se eu falar assim, olha, spin com o E D no final, aí é passado. Se eu botar assim, é... Will spin com o celular do futuro, aí fica no futuro. Tá? Mas só spin tá no presente. Sim, tá certo. You can see. I spin. Oi, Vitória. Esse really significa realmente ou tem outro significado? Ele significa, na verdade, ele significa muito. Ele significa realmente, tá certa. Mas aqui no caso, ele é meio que um adiante de intensidade. Por exemplo, o Giant Strides roda em círculos realmente rápido. Tipo, vai ser muito rápido. Really fast. Ok? Cara, de longe parece que as cordas estão muito finas. Parece que vai arrebentar a qualquer momento que esse negócio vira. Parece, né? Parece mesmo. So, guys, that's the Giant Strides. All here. Meu brinquedo teria que dar muito medo. Parece que vai quebrar. Parece? Por isso que eu não vou nessa aqui também, não. Esse aqui já é mais de boa. Esse aqui, mas... Carousel tem que ir embora. E ele também não gira muito, né? Então, ele gira devagar. Ele gira devagar. Ele gira devagar. The Carousel has a lot of horses. O que é isso aqui, guys? A lot of horses. Muitos cavalos. Muitos cavalos. Exatamente. Alotado de cavalos. É isso aí. Uma pancada de cavalos. De muitos cavalos, guys. Esse a lot of. Essa é uma expressão. A lot of. Se eu digo assim, I have a lot of money. Eu tenho muito dinheiro. Se eu digo, I have a lot of toys. Eu tenho muitos brinquedos. Se eu digo, I have a lot of food. Eu tenho muita comida. Ok? Toda vez que eu vencer a lot of alguma coisa, é porque tem muito. Alright? A lot of é muitos. Ok? The Carousel has a lot of horses. Ok? Então, o Carousel tem muitos cavalos. Ok? Essa frase não pode usar many, não? Pode usar many horses. Pode usar também many. Eu vou ter isso aqui porque geralmente a gente usa many. Então, às vezes a gente pode não conhecer isso aqui. Você pode usar many. The Carousel has many horses. A gente pode usar. Também está certo. É. Isso também, né? Porque é muito de cavalo, mas não é muito. Aqui não tem tanto assim, né? É. So, guys, eu vou mostrar tudo. Professor? Você falou? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu segundo dia. Né? Na aula. E eu gostaria de saber qual a diferença de very para esse alari. Você falou? A lot of? A lot of. Então, o very, o very, ele... Na verdade, ele não quer entender só a quantidade. O very significa muito. Por exemplo, se eu digo que esse livro... O livro que eu estou lendo. This book is very good. O livro é muito bom. Very é só muito. Agora, o a lot of tem a ver com quantidade. Eu tenho muitos livros. Se eu digo, I have a lot of books. Eu tenho muitos livros. O a lot of tem a ver com quantidade. O very é só a intensidade. Muito bonito. Muito feio. Muito rico. Muito pobre. Muito iluminado. Muito solarado. Muito alguma coisa. Agora, a lot of tem a ver com quantidade. Quando eu digo, a lot of... Eu tenho muita coisa de alguma coisa. Tenho muito de alguma coisa. Tudo bem? Obrigado. Bem-vindo. Ah, aqui, galera. Giant wheel. O que é giant wheel? Roda, gente. Roda, gente. Quem que já teve aqueles carrinhos pequenos? Aqueles que são dos hot wheels? Eu. Não, eu. Hot wheels. Hot wheels. O que que é hot wheels, guys? Eu tenho um pouco de medo da montanha. Rodas quentes? Acho que é rodas. É. Roda, exatamente. Olha, hot wheels é rodas quentes. Por quê? Os carros são muito rápidos. Então, eles têm rodas quentes. Por isso que é hot wheels. Rodas quentes. Porque wheel é roda. Ok? Por isso que é giant wheel. Quem lembra daquela musiquinha? The wheels of the bus go round and round. Me. Então, viu? Ela vem com essa. O que que é the wheels of the bus? As rodas do ônibus. Bugir. The wheels of the bus. The wheels of the bus. The wheels. The wheels of the bus. Esse wheels aqui. Esse rodas. Alright? Vitor, tem alguma dúvida? Feature. Significa. Significa o mesmo que Ferris wheel. Né? Oi? Giant wheel. É o mesmo que Ferris wheel. Não é mesmo? Ferris wheel? Eu não conheço Ferris wheel. É porque eu tava numa lição que tava falando de parque, né? Eu até falei, nossa, já acertei a aula hoje de parque também. É o ano mil. Pode ser. Porque, ó. Pode ser porque esses brinquedos, guys, tem nomes diferentes em vários lugares. Por exemplo, a amiga que falou aqui. Chapéu mexicano. Eu conheci como Chapéu Gigante. Depende do lugar. A minha irmã de brinquedo tem nomes diferentes. Tem gente que conhece Gangorra com outro nome. Sobe e desce. Tem nomes diferentes. Different names. Mas eu vejo o brinquedo. Alright? Alright. Aqui, ó. There are many sizes of giant wheels. O que é isso aqui, guys? There are many sizes. Há vários tamanhos de rodas gigantes. Muitos tamanhos de rodas gigantes. Exatamente. Size é tamanho. Alright? Size. É enorme. Essa aqui é monstruosa, né? Essa aqui é gigante. Essa aqui é doida, não. Nossa, essa daí eu tenho medo. E se essa aqui quebrar, gente? Mesmo. Misericórdia. So, there are many... Parece que ela já tá de lado, já, nessa foto. Já caindo. É só ir pulando de bondinho em bondinho, professor. Perfect. Perfect. So, guys. There are many sizes, ok? De muitos tamanhos. Esse aqui é bem grande. This one here is giant, ok? This here is a giant wheel. It's a very, very giant. Yeah, it's a very, very giant wheel. So, there are many different sizes, ok, guys? Esse aqui é menor. And this one here is smaller. This one here is smaller. This one here is smaller. Ok, guys. Oh, here. Roller coaster. Roller coaster. Montanha russa. Montanha russa. Ok? Não é Russian mountain, ok, guys? É comum, acho que ele tá dizendo literalmente, mas não é Russian mountain, ok? Porque o Russian mountain é literalmente montanha russa, mas o brinquedo em inglês é um roller coaster, ok? Não é a russa. Roller coaster. Aqui, ó. The roller coaster is an extreme toy. O que que é an extreme toy? Acho que viu no começo. Brinquedo extremo. É um brinquedo. É um brinquedo. A roda gigante é um brinquedo. Radical. A roda gigante, no caso, eu acho que ela não é um brinquedo radical, porque, tipo assim, ela é grandora, mas ela não gira muito rápido. Ela vai devagarinho, embora ela é alta, né? Tem umas que é muito radical, tem umas que tu começa a virar, girando, ponta-cabeça. Ah, I know, I know. Tem umas que é muito estranho. Yes, yes. É de roda gigante. Além de ser o que eu ouvi. Teacher, eu voltei na russa porque ela é feita na Rússia. I don't know. I don't think so. I don't think so. Mas, no caso, guys. Deve ser porque os russos são muito doidas aí. Colocar isso aí é muito maluco. Radical mesmo, cara. Eu sou radical. Mas, guys, extreme toy. Extremo brinquedo extremo. Algo extremo é algo radical, right? So, extreme. Eu pronuncio extreme, não é extremo. Extreme. Ó, extreme. Que lembra do X-may? Tem o X-may. Eu falo igual. Extreme. The roller coaster is an extreme toy. Extreme. Yeah, extreme. Ó, extreme. Extreme. Não é extreme. É extreme. X. De X-may. All right? Aqui no livro, Roda Gigante é Férez Will. Ah, estou vendo. Eu tenho outro nome. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Mesma coisa. Alguma coisa aqui, guys? Não? Eu não. Eu não vou falar extreme ou extreme. 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 Ah, o E é mudo, né? No sinal. Isso, isso. É como se fosse o M. Sim, exatamente. Inclusive, guys, vocês sabiam que a gente, a gente que é brasileiro, we presidents, a gente tem que colocar o we falando de palavras, né? Por exemplo, a pessoa com sotaque brasileiro, fala pra ela falar red, vermelho. Vai falar o quê? Red. Fala pra ela falar, fala light, a pessoa. Light. A gente coloca esse I no final. Só que no inglês, quando eu quero colocar a palavra no diminutivo, eu coloco o Y no final. Por exemplo, shark. É o quê? Shark. Tubarão. Mas o que é sharky? O I no final, Y. Tubarão pequeno? Tubarãozinho. Tubarãozinho. Então, nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa, guys, e viram, elegeram, sabe qual o sotaque? É o mais legal pra ele, é o brasileiro. Porque pra eles, eles têm impressão, os americanos, de que a gente fala tudo no diminutivo. Luzinha, vermelhinho, tubarãozinho, porque eles colocam o Y no final. Se você botar algum brasileiro pra ler shark, ele pode ler shark, ou ele pode falar sharky. Esse sharky, ele vai ter ele como Y, ele vai achar que tá no diminutivo. Então, a gente com o sotaque brasileiro, pra eles, só como se eles tivessem falando tudo no diminutivo. Teacher? Eu pensei que no diminutivo eu tinha que botar little antes, então eu sempre pensei errado. A little você coloca, tipo assim, pequeno. Por exemplo, a little book. Agora, a book, o livrinho. No caso, isso é algo mais informal. Entendeu? Tite. Oi. O que que é mais informal? O little? O little que é mais informal. O Y no final. Ah, tá. Tem tipo... It's little boy. É, a little boy é um pequeno garoto. Uma criança. No caso, eu tenho que botar um boy assim com... Cara, às vezes, é uma expressão, right? Não é uma coisa, tipo assim, certinha. É uma expressão. É tipo um WhatsApp. Ah, tem isso. Aí, tem que colocar esse Y no final. Isso pode ser toda palavra que seja um adjetivo, no caso, né? É, mas é o que eu falei. É algo mais informal. Não é uma coisa, tipo assim. Ah, não. O adjetivo foi errado. Se você colocar... Ah, entendi. Se você botar um adjetivo, vai ficar meio que... Adminutivo. All right. Quem falou o I? Quem mais queria perguntar alguma coisa? Não. É, é. It's... Can I use the Y no end? For adjetivo, substantivo, verbos, or no? Para quase tudo, porque é algo informal. Não é uma coisa certinha, gramática. Tipo assim, não é uma regra isso. É uma coisa informal, é uma expressão. Ah, eu não sabia disso. É uma expressão. É tipo, não é uma regra, guys. Ah, para no inglês colocar... Não é uma regra isso. É tipo assim, mais uma coisa informal. Mais uma expressão. É tipo WhatsApp. WhatsApp não está tecnicamente certo. É uma expressão. Ah, legal. Thank you. All right. Só uma perguntinha, assim... Pode falar? Não tem nada a ver com o que você está falando, mas... É que... Vem uma pergunta na minha cabeça. Você gosta de algum tipo de jogo? Só para saber, assim... Jogo? Mas jogo de videogame ou jogo normal, assim? É... Videogame, pode ser de tabuleiro, sei lá. De tabuleiro, eu gosto muito de damas. Damas e também detetive, também. Eu gosto de jogar dama e xadrez. Xadrez é chess e damas é checkers. Checkers. Deixa eu ver aqui, ó. Checkers. Não, chest é peito. Chest é peito. É checkers. Checkers. Ok, guys. Tem umas roller coasters que não são tão extremas. A maioria é, guys. A maioria é bem assim mesmo. Vocês gostam de roller coasters, guys? Vocês gostam de roller coasters ou não? Vocês estão com medo? Assim, a experiência que eu tive com uma roda gigante... Uma roda gigante, não. É a russa. Montanha russa não foi muito legal. Porque eu fui, tipo, naqueles parques que vem na cidade de vez em quando. Aquela larga. Tala larga. Porque ele é muito chato. Mas eu gosto, mas eu gosto de roller coasters, guys. Eu gosto de roller coasters. Ah, aqui, guys. We come to my face. Agora é meu favorito. Quem conhece esse pequeno? Who knows what toy is this? Don't know of love. Oh, the ghost train. It's a ghost train. A tune of love não é a tune of love, não. Vou botar nesse aqui esse nome, mas no caso, ele é outro. Don't know of love. Ah, aquele que seria... Don't know of love, professor? Não, não. Não é esse nome, guys. Tá com esse nome aqui, mas não é. Botando em zoação. Mas esse é outro brinquedo, esse aqui. É o da água? Ghost train. Pelo menos eu sei. Acho que é uma coisa assustadora, né? Exato. É do susto, guys. Nunca fui num negócio desse. Guys, desse... Eu já fui. Esse aí, Lara. Eu também já fui. Eu já fui. Eu fui em tudo. Eu já fui, mas eu senti medo. Ghost train of... Ghost train. Ghost train. Eu não tenho muito medo desse tipo de coisa. Pra mim, assustar é difícil. Ah, eu adoro. Nunca tive vontade de num negócio aí. A única coisa que eu ficaria meio decepcionado, professor, se eu pagasse pra ir num desses e chegasse lá, fosse tudo ridículo. Tipo, um monte de... Bagulho de LED. Aí seria sem graça. Agora, se tivesse pessoa maquiada, efeito luminoso, aí talvez seria mais interessante. Tipo, alguém com uma serra elétrica cortando um corpo, só que de maneira falsa. Isso daí eu já vi até num filme, eu acho. Já vi também. Seria bem maneiro. Eu nunca fui. Mas eu já fui naquelas... Como é o nome? Que você entra, assim, tem várias meio que armadilhas dentro, várias, tipo, palhaço. Eu acho bem parecido. É, a ideia é a mesma, de te assustar, no caso, né? Esse telefone... Você tem que atravessar pro outro lado? Porque se for, já deu até na televisão. Esse eu não iria, não. Tipo, eu sou corajoso, mas aquele lá, eu não vou, não. Eu fui num parque que tinha uma pessoa... Eu fui num parque que tinha uma pessoa deitada no caixão, assim, mortinha. Aí todo mundo olhava aquela pessoa e tal. De repente, ele levantou do caixão, saiu todo mundo correndo. Até hoje eu lembro disso. Eu morro de rir quando lembro disso. A minha mãe disse que uma vez ela foi com a minha xisca. Nós eram pequenas, crianças. Não disse como meu avô. Meu avô, ele entrou com a blusa lá abotoada, ele saiu com a blusa toda rasgada, porque as duas ficaram pegando assim a blusa dele. A gente entra mesmo naquela onda, né? Como é que você sai correndo, sabendo que não é verdade? Não, o engraçado é que, assim, eu tenho um reflexo. Aí, se alguém me assusta, eu dou algum socão, eu tenho medo de bater num palhaço fantasiado. Entendeu? Eu tenho preocupação. Oh, my God. Eu adoro o filme. Sou criança. O que é o ghost? O que é o ghost? Fantasma. Fantasma. Ele levanta uma. O melhor foi também. Não sei o que foi. Cara, igual ele falou, eu ia pegar meus reflexos, meu reflexo, nossa, tem hora que eu odeio ele. Tem hora que eu tô jogando futebol na rua, aí a bola vai passar lá na minha cabeça, e uma levanta sozinha pra pegar a bola. Já tá terminado já, né? So, ghost train of love. It's like a... É um fantasma. Horror night in the happy party. Yeah, yeah, yeah. Guys, pode ser ghost train, pode ser até mesmo assim, olha, spooky train... Nossa, olha. Spooky train, tem meio que tem... Ah, acho que ele vira errado, peraí. Spooky train, tem meio que tem aterrorizante, tá? Mas no caso, é a mesma coisa. Ah, é por isso que tem aquele... Aquele youtuber. É uma coisa de spook. É, spook, spook. Terrorizante, yeah. Spooky, scary, isso aí. Ó, scary, scary, no caso é assustador. Scary, scary, me lembra... É, essa música vem aí. Me lembra essa música. Ah, tá. Spooky, scary. Caso ghost, é fantasma. Train, fantasma, guys. Aqui, guys, tem uma série de fotos que eu peguei aqui. São várias pessoas levando susto nesse aqui. Tipo no ghost train, em USA, lá nos seus vídeos. Oh, my God. Olha. Caraca. Gente, é cada povo bonito, né? Nossa, que inveja. O velho fez com o olho. Que graça. Isso é muito legal. Meu Deus. Gente, mas o que que é isso? Tá bom, meu irmão. Oi? Esse é um, tipo, coisa que você entra e tem... Que dá susto? É, é tipo isso. Eu gosto dele. Nossa, ainda tira o foto. Coitado do cabelo da menina, velho. Puxando o cabelo da menina. Não me deu tudo, eu tenho certeza. Olha isso. Vamos, tá, a gente forcar na mulher. Olha, eu reparei que os homens estão mais com medo que as mulheres aí no negócio. E qual é o próximo brinquedo? Olha a da frente, velho. Olha a cara dessa menina da direita. Parece mais raiva do que medo. Raiva de 30 minutos pra lá. Então, guys, esse aqui é o Ghost Train. Você pode ver como Ghost Train, ou também já vi esse, olha. Scary House, tá? No caso, não é nem Ghost Train. É mais que uma casa do terror. Mas é o mesmo brinquedo. A única diferença, guys, é que alguns você entra de carrinho, tá? Tipo, assim, olha. Esse aqui você vai... Mas eu acho que o carrinho dá menos medo, porque, tipo assim, quando você entra dentro da casa, as coisas às vezes podem te tocar. No carrinho é mais difícil, sabe? No que eu fui, a gente tava assim, no carrinho lá, beleza, vamos dizer assim. Aí do nada, vinha um cara, vinha um anãozinho, ele começou a chacudir o carrinho de repente, a gente começou a gritar. Vários tipos, guys. Vários tipos diferentes. Mas no caso, a ideia é a mesma. Alright? No caso, a ideia é a mesma. Tá? A pé deve dar mais medo, mano. Oi? A pé deve dar mais medo. Deve dar mais medo que você entrar aqui no... Dá, dá. É isso que eu tô falando. A pé é... É isso que eu tenho a preocupação de bater em alguém. As coisas fantasiadas. Ah, esse... Esse... Esse é isso aí. Que eu vi. Aí tu entra lá, tá ligado? Passa um cara atrás, aí tu dá um socão assim, do nada. O mais legal eu acho é você vai em pé, porque se você tem uns obstáculos, você tem que passar lá em pé, senão você cai. Mas é muito legal. Tem também os escape rooms, que você tem que... É um lugar também meio assim, fechado, com aquela vibe meio terembrosa. Você tem que achar algumas coisas escondidas lá dentro. Ah, eu adoro. A chave. Eu acho que eu nunca cheguei com esse. Oi? Eu assisti a um filme. Eu acho que era Escape Room. É, sobre isso. Escape Room. Escape Room. O que é? Nossa, me lembrou de um jogo que eu tinha. O que é Escape Room, guys? Escape Room. É, tem escape da sala. Não é? Escape da sala. Escape Room. Deve ser super legal, né? Porque acho que tem tempo pra você conseguir escapar se não conseguir. Tem tempo. Lascou. Inclusive, lá no nosso vídeo, guys, quando acaba o tempo, aparece uma tela assim, eles botam uma telinha assim lá de dentro e aparece assim, olha. Time out. O que é time out? Tempo acabado. Acabou o tempo. Alguma coisa assim. No caso, guys, aqui, ó. Quem foi que falou de expressão comigo antes? Foi o Davi? Foi o Davi que falou da expressão? Foi eu. Foi você, não foi? Então, é... Esse aqui no caso, time out, não tem como traduzir porque é uma expressão. igual aquela outra que você falou. Não é meio que tempo pra fora, porque é outro pra fora. Lá que no caso tem a melhor expressão. Time out é meio que tempo esgotado. Ou sem tempo. Ah, por isso que o outro professor falou que traduzir ao pé da letra pode dar problema às vezes. Exatamente. Verdade. Tem coisas também que a gente não pode traduzir pro inglês. Por exemplo, aquela pessoa lá é o rei da cocada preta. Não, tem expressões que são só brasileiras. Aí não tem como a gente traduzir pro inglês, né? Que isso não vai ficar meio estranho. A gente também não vai ter ouvido. Que nem do inglês traduzir pro português. igual, tipo assim, quando o pessoal usa quando tá rindo muito, às vezes usa L-O-L. Não usa muito isso no Brasil. Não dá pra usar essa expressão muito no Brasil. A gente usa o KKK. E aqui ele falou que uma vez uma vez eu vi um cara falando lá que perguntou assim por que que parecem achar chave engraçado? O gringo. Por que que você acha que chave é algo engraçado? Não, por quê? Ah, porque vocês botam lá KKKK e K em inglês é K, em inglês é K, right? Nossa! K também é chave. Então, o que que chave tem a ver com risada? Ele entendeu isso. É, ele entendeu com chave. Os anos nos Estados Unidos eles não usam KKK por causa de que mesmo? Só pergunte sua mãe se ela tem a caneta que ela me pediu emprestado. Acho que é com custo de pano. Mas aí no caso é outra coisa. O KKKK. Ah, é verdade. Eu vi que na Tailândia, guys, eles riem assim, olha. Eles put five, five, five. Assim, olha. Porque a pronúncia que eles escrevem lá. Tá certo? Tem uso pra substituir? Ah, lá você pode rir assim, olha. LOL. O povo tá assim, é... É, deixa eu ver... Ha, 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 H. Eu não gosto desse ha, ha, guys. Eu não like. H-A-O. L-F-A-O. H-A-H-A. Qual? Eu vi esse... Ah, esse LOL... Sabe o que é LOL, guys? Sabe o que significa LOL? LOL é... LOL é... LOL é... LOL... Exatamente. LOL é... LOL. Alguma coisa assim, não é? É, Mickey rindo alto, rindo pra fora. É. L-M-A-O. Também eles usam bastante, né? Pergunta rindo muito. O... L... M-A-O. L-M... A-O. L-M-O. Yeah, yeah. L-M-O, de verdade. Agora, L-M-O, Eu acho que é... L-M-O. L-M-O, de verdade. Acho que é... L-M-O. 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 L-M-O, de verdade. É o loud. Rindo muito pra fora. Acho que é algo assim. É... I rather... K-K-K-K. Eu acho que... Teacher. Yes. Queria dar uma sugestão pra próxima aula. Pode dar. Eu tenho muita dificuldade... Não sei se chama artigo. Deixa eu digitar aqui. E se os artigos assinam, é que às vezes tem as listas em inglês? Claro. Ah, sim, entendi. Tá, pode deixar. Próximo aula a gente fala sobre isso, tá? Tá bom. Thank you. Professor, a palavra here tem tradução literal? Aqui. Here? H-R-E? Isso. É aqui? Here. Here. Ah, então falei isso certo. Here. Aqui. Mais uma pergunta, guys? No, everybody's okay? No, everybody's okay. Good evening. Bye, bye. So, guys. Bye, guys. See you later. Bye. Good evening. Good evening. See you later, guys. títina. 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 Títia. 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 Amanhã você tem aula, Títia? Eu tenho umas perguntas sobre o verbo que termina em ing. que tem uns verbos aqui que não pode botar ing e eu não estou entendendo dizer, conhecer snow não pode usar o gerúndio think não pode usar o gerúndio, achar e pensar think thinking é bom no plantão de dúvida é uma observação do livro no caso aqui manda no suporte, essa pergunta manda no suporte e eu só no plantão de dúvidas teacher, I have a question o que? good evening and good night is the same thing? no caso no caso, não good evening é quando eu estou entrando good night é quando estou indo embora ah, tá, porque eu sempre escuto as pessoas falando good night good night good night good evening é saudando a pessoa, né? e good night é se despedindo isso, isso eu tinha ouvido um negócio que good morning é amanhã, né? quando falam amanhã, né? good morning good evening é final de tarde tinha ouvido um negócio desse good evening é final de tarde ah, tá bom então mas qualquer dúvida, guys manda no suporte pode mandar no suporte tá bom, obrigada thank you, teacher bye bye, good night amanhã a gente vai falar 8 horas oi eu queria tirar uma dúvida com o senhor mas era sobre as aulas é no caso, durante a semana amanhã, no caso, seria a aula do avançado certo? amanhã, sexta isso, amanhã, 8 horas é a aula do avançado é que eu queria entender se mudou a dinâmica porque as aulas, quando começou era quase 100% em inglês e agora elas estão mais ou menos então, porque aí separou hoje, no caso, é o iniciante intermediário tem inglês e português o avançado não, o avançado é só inglês o avançado é 8 horas, né? é 8 horas, amanhã, 8 horas aí é esse português alright guys bye, everyone see you later qualquer dúvida manda o suporte lá que eu respondo ok see you later, guys thank you thank you so much, Martinha bye, guys see you later see you later bye 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 Obrigado.